Música Meu cadeiro, o da minha Música 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 Avermedia Brasil, placas de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom LARAPE, você vai obter 5% De desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar Que veio por minha indicação, também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então, Game Center Paulista, tudo para O seu console. E o cupom LARAPE Amigos, agora também inclui a World Mouse Pad, tudo o que você precisar de Mouse Pad, qualquer modelo Qualquer estilo, você vai encontrar aqui Usando o cupom LARAPE 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mouse Pad aqui na descrição Então é só chegar, amigos Moralizar o procedimento E garantir o seu Com 10% de desconto Usando o cupom LARAPE Olha a foto dele aqui Você é viada, velho Só comi seu cu e virei viado É isso, rapaz Brincadeira, viu Não é porque 2020 eu não xinguei a Índia O que é, né? O que é, né? O que é? Pare com isso Cara, mapa aleatório Você que escolhe a Ibura Por mim, eu vou em qualquer Roda o player Caralho, porque a Ibura parece uma piranha Meu irmão, eu dei mapa aleatório Meu irmão, tu tá aparecendo da CUT Porra, fugitivo do PT Pegaram, pegaram ele Fugitivo do PT vai tomar no cu Como assim, pub de novo? Faz quanto tempo que eu não jogo pub O Alexandre vai se fuder? É, Santa, tá travando pra caralho Pub de novo Quantos anos que a gente joga pub? Meu Deus A última vez que eu tenho que jogar pub Foi só uma partida e mudamos Crítico Eu vou tirar seus poderes Filho da puta Raposinha, minha fofa Como é que você tá? Você mata esse que eu bicho E o Fábio desce Pois é Fábio Depende de você O jogo, viu? Drintinha é todo o que, Miriam High level gameplay Cara, será que esse jogo Vai rodar no meu computador? Por favor Poderia não falar palavrão na live Porque há criança assistindo E isso é uma influência Para a nossa futura sociedade Peço desculpa, Kamikaze Jamais irei proliferar Tais palavras de baixo calão Nessa transmissão ao vivo Que está acontecendo Nesse exato momento A cada palavrão O vídeo vai dar um bonete Eu sei que Que bagunça é essa? Com mais história aí? Calma, raposa Por que você gostaria de introduzir Esse plug anal Na minha pessoa? Eu não entendi Não tenho nada a ver Com esse negócio de flores Luna, Luna Cara, gostei bastante Da tanga que tu me desse Ela me deu um pijama massa da porra Ela me deu um pijama massa da porra Deixa eu tirar aqui Foda que vai aparecer Que eu estou ficando fazendo Estipetease Vou tirar não Depois eu mostro Fazer uma storyzinha Ficou massa demais Vai lá, Godual Fala, Leonardo É proferir Tanto faz Proferir e proliferar Tanto faz O importante é a mensagem Beto Gordo Cadê o Calil? O Calil está na live aí O Calil é corno, né? Meu dinheiro, filha da puta Maravilha Não, não Não, não Não, não Só um chante Meu amigo, mano Não, não, né? De guia Não, meu praga É o tambem Sai brinca disso Eu quero que você tenha Uma do de dente eterna E uma das bolas Descomunen Pro resto da sua vida E que você a biocasado Mundo que você Penso E em sentir Dó Bios E por não Seu Si You Non Bilhado Veada De novo pra mim Hoje Que pariu Jesus Amado Tô tranquilo, Michel Eu espero que essa praga Não aconteça, né, Cleiton? Obrigado pelo seu Dona noite maravilhoso Eu já caio logo aqui É porque eu jogava na bagunça E aí, vai aí Bootcamp é aqui Bootcamp é meu A minha casa é essa aqui, ó Acabou Eu só caio aqui, ó Eu quero um chivalarap Pra um menino Belos gols pra 2020 Mas é Dó de dente O cara ainda supera Agora dor no ovo Não dá louco Boa noite, velho Obrigado, meu gay Obrigado pelo seu Dona noite maravilhoso Obrigado Beleza, beleza, beleza Cadê o vídeo? Tá aqui no meu colo Oxi Oxi O cara contou com você Cara, esse sorteio Depois do Subonaldos É um gift card Do valor de 100 reais Escolhido A gente sabe que isso aí Nunca foi sorteio O quê? Rapaz, eu faço negócio Eu faço negócio bonito aqui Eu só quero que você me avise Quando for minha vez de ganhar Daqui pra lá Cadê você? Eu acho que eu tô caindo Em lugar errado Eu tô sozinho aqui Fábio Você cai no coração Mandar, meu irmão O coração falar Vou cair aqui É ali mesmo Eu faço isso Eu me liguei sim Ele inclusive Tá guardadinho, viu, Luna? Tá no carro Olha, tem um cabaco Eu tô tranquilo Eu tô no casa sozinho Eu não vou achar arma Como de costume Caralho Já bagunçado Na Aruton Line é foda, né Viado? Cara, tira essa porra Bota 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 Outro jogo Outro jogo não, fiado Bota o jogo Ele botou aqui Esse filho de rapariga Eu queria te seguir a ladrão, né, véi Rapaz, véi Quem tá aqui comigo, Bahia? Não Playbell já É Eita, porra Esqueci que esse jogo O cara tem que pegar as armas, né, véi Pois é Uma loucura da porra Isso é não, porra Se você não pegar Ela vem sozinha Depois de meia hora A arma vem andando pra você Porra, Bahia Pra que é isso? Porra, Bahia Tá hostil pra caralho Bahia Tá agrando muito comigo Bahia, para comigo, véi É, Bahia Era um sonho seu O carro não viesse andando, né Porque aí você não tem O trabalho de andar Bahia, matar os cabas deitados Conchilando Pera, vou tirar um sonho aqui Mata Mata a game É, rapariga Sou eu, velho Calma aí Pega a cara Eu trabalho com a cara Pô, sou um homem Respeita Eu tô com medo aqui, ó Pega não Deixa que eu peguei já Eu tô com medo Cara, eu vou pegar essa 12, véi Aqui, porque eu sou o cara Da militância petista Então eu tenho que pegar Essas porra de 12 mesmo Que é pra afastar Na bala de borracha Não, pô, tu tem que pegar A 13, pô 12 não pega não Tem que ter mesmo Entendi a piada Eu acho que tem um cabalho em cima Eita, menino Jesus amado Ai, já, 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 já Deu o cu, já Rapaz, deu nem tempo De ver nada A primeira de roda, né Caralho Primeira de roda já foi Eita, desgraça Menino Eita, porra Que é bom o Fabio Quer matar o... Rapaz, até que tem um tiro A brincadeira, errei Foi mal Pra você que era Atirei Eita, porra Fiquei com medo, Imbura O mesmo cara que me matou, véi Caralho Rapaz, o cara batalhado E sai o cabelo Black Power Eu ia saber que era um gosto do Imbura Até, até, até Cai Cai Meu Deus do céu, véi Rapaz, só deve ter Terminado o serviço Imbura, Imbura Me perdoe, Imbura Eu esqueci que era você Amor, você te tirou em mim também, Fabio Não, eu queria entender o que aconteceu Na Bahia A primeira de roda, né A primeira é pra voltar o costume, né Não, pô Porque, bicho Foi um negócio Entendi agora que eu tenho que pegar arma e tal Foi um negócio muito rápido, pô Foi um negócio muito rápido Olha os trajes do Imbura, véi Na moral Aí o cabelo é pessoal Vem minha roupa com tuas balas É, Fabio Você não sabe o nome em cima da pessoa, não, pô Pessoas do sexo masculino, pô Aí eu vejo uma mulher entrando assim Tornada com a arma na mão Menta e bala O cabelo é bom Rapaz Pra babar pro lado de mulher É, brincadeira Que é isso, bai Ainda vai nem assim, não Bola, Vitor O Fabio é meio exórdio, pô É isso ou não, pô Que é isso Essa coisa profissional, aí Isso é Pokémon, né, Fabio? Misógio? Não é não? Não gosto de Pokémon, não Nem Pokémon, nem Gil Eu vou tentar ganhar, viu Eu vou tentar ganhar Aqui tá foda, ô, véi E aí, Zubi Não parece que eu falo A parede atirando pro teu time A gente melhor Mas é, bai Eu já sei quem são vocês Eu já sei quem são meus amigos Relaxa É só tu fazer exatamente o que tu fez Só que no Skype, pô Ó, numa casa para deficientes O professor ia passando no refeitório Quando o curzeiro lhe pergunta Quero uma torta com o professor Não, agora não, obrigado Acabei de comer uma cerveja Eu não consegui terminar Me desculpe, véi GPU, obrigado pelo seu doente, meu gay Vai ter, pô O Itus falou que ia entregar Acho que no marcha da semana que vem Obrigado Obrigado pelo seu doente, viado Me convençam Ai, eu vou voltando Cara, não tem como conversê, Lunardi Voltando Boa noite, Lunardi É... Calma Numa escola para deficientes O professor estava passando E o curzeiro perguntou Professor, o senhor quer uma torta? Aí o professor respondeu Não Depois eu quero Acabei de comer uma ceguinha Foi isso Desculpa Peraí, peraí Essa piada O Victor acabou de ler Eu estava contando porque eu não consegui Porque eu ri antes de terminar de ler, né Vai ser bootcamp de novo Ah, meu irmão Cai em um bravo aqui Eu estou dentro, velho O cara cai em uma bagaceira Em 2009 não tivemos E o bravo é bom? Em Maceió Cara, então, magão Não vai ser sábado, viado Lá no bagulho? Ih, meu irmão Lá no outback, caralho Teja preso, né? Tá foda mesmo Tem que ter Marinho, é porque você tem Uma mecha loira no seu cabelo Aí Não deu pra você compreender O som da música está bom pra vocês, meus amores? Eita, caralho Depois eu dou uma olhadinha Manda no discórdia pra mim Rapaz, tem 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 hominídeos que só peste Cair naquilo Pescoço da porra Hominídeo? É hominídeos Rapaz, o Fabio Que porra é hominídeo, Fabio? Rapaz, é pra vocês me chamaram de misógino Eu chamei logo hominídeos Capô Não tem nada a ver De uma coisa com a outra, velho Não sei, não Que peste é misógino É um pokémon? Tá muito baixo Ainda dá pra te ouvir Obrigado, querido O Fabio é misógino Que ele pensa Em homem quando bate com o hito O que? Oxe Vai tomar Não tem um pokémon É viado, meu irmão É se fuder Só não Agora Não estou só com que é misógino Não é, velho Não estou com que é isso aí Você quer que é É um aprendizado da porra Caralho, só peguei bala E cadê a arma Botei uma bala com o cu Sou eu aqui É Aí, bura Tem um cara ali, Fabio Deu um susto, não, caralho Porra, ali é relativo Entendi, botei, bura Botei Ali é relativo Ai, tu quer matar aqui Socorro, meu time Time, time Eu estou sem bala Eu estou sem arma Eu estou sem arma Se liga na gameplay Ele deveria equipar essa mira Caralho, ele tá poda Travando pra porra, velho Como é que o pub tá Travando, porra Não, não A live, porra A Twitch é que eu já Ajuda aqui É, o Victor já caiu Eu posso sair? Vou sair aqui pegar aquela arma ali Que eu estou sem arma, amigo Puta que pariu Rapaz, eu estou morto Não se preocupe, não Não, 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 não Bora, Bahia Isso, Bahia Que lindo, Bahia Agora, sabe, um cone lá que tá deitado Cadê o curto? Aí, o Bura morreu, fodeu Já, já, o Ving é o Vitor e tamo junto Já me ligou? Por que você morreu? Dá? Beleza O que você tá dizendo? Porque você é um cara do amor, né, velho Sempre, padrão Rapaz, eu voltei a jogar hoje Já tô ruim, velho Porra, eu já fui melando esse jogo aqui Já tô ruim? Piara da pôr, velho Criam comanda Aí, vai bagunçar, Ulis Se não Se a galera fosse do bem Não entendi essa da pôr, não Eu não era igual Eu ia se fuder Ô, Bahia Tu quer arriscar mesmo, é? Pra gente fazer alguma coisa? Tabajara, boa noite, Tabajara Você tá bem? Bora O castaque sobrou Bora Eu vou atirar pedra Porque bala não tem, não Como é que você não conseguiu bala, Fábio? Não, bola consegui Consegui arma, na verdade Sou não, ô, 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 João, irmão Sou do bem E você? É do mal? Cadê tu? Eu peguei coleto Peguei capacete Peguei pôr, nenhum Tô só a cara Eita, Bahia Tá na casa do contrário da minha, Fábio Ah, eu pensei que ele tava aqui dentro da casa Já entrei, já com a arma na mão Fábio, pra entender isso aí Com a pomba totalmente dura Vem pra cá, vem pra cá Tá na frente ali, Fábio Tá naquela casa ali da frente Vem pra cá, reta aqui, Bahia Sou mais de bem Tá tranquilo, João Tá safe Boa noite, Percy Você tá bem? Fábio É um negócio místico, Fábio Se você só der um clique no direito Ele vai pra minha arma Tá duplicando a sua voz, véi A voz de burro duplicou aqui, véi Vai lá, Fábio Peraí, o arato da dívida A gente tá passando pra lembrar Que você deve um sub Como é que eu devo um sub? Eita Ai, é que os nariz ruim, caralho Agora sou eu e você, meu gostoso Entendi, não foi não É isso Isso é bonito Percy, obrigado pelo quinto Mendesub Eu quero uma chuva larápia Entra aí, vai Entra aí, bagunça Por favor, Percy Obrigado, meus gays Obrigado, Percy Obrigado pelo quinto Mendesub Como é que você abaixa, hein? Ah, não sei Descobri Biteca Como é que você tá? Ah, o daquele Ah, entendi, Cris Eu pago No final da live eu pago Relaxa Fica safe Tamo junto, João Você é meu E o Boniland Rapaz, eu não vi ninguém Além de vocês quatro Ei, que isso, porra Nunca lhe cobrei nada Tá escutando o cara correndo, não? Tô Tô ouvindo música Você não, filho Você já sabe que você é retardado Não, porra Porque, bicho Só escutar o cara Vai ficar mais nervoso Melhor que o cara Vai ficar mais relaxado Ai, tipo O cara morrer Acontece Ô, bai Tá atirando alguém Ele tá morrendo Não, não Tô atirando não, Fabio É o rapaz Entendi Só que eu não tô enxergando ele Também não, bai E aí, bai Bora meter a cara Se você botar o olho ali Cadê ele? Fabio derrubou o cava, velho Bora, Fabio Bora, Fabio Fabio Rapaz, isso é derrubo bem, não Você que não morreu Acabatado ali em cima É um cabatado na casa vermelha ali, Fabio Não, eu atirei nele Mas pra mim ele tava engatinhando ainda Você matou ele Ou não? Apareceu o monte pra você ou não? Não, não Acho que ele só tava engatinhando Sendo careca É, sendo careca É igual Agora deu Craco É um cara que não tem mão no Zalú Já votou Mas como assim, Lúdia? É porque se bater o sol, queima, né? O Fabio bronzei a cabeça dele É? Na minha poma Que isso, amigo Brigadeiro Feliz ano novo, Dani Como é que você tá, viado? Rapaz, eu tô vendo ninguém aqui não, Fabio Você acordou agora, essa caixa? Cara, eu também tô vendo não Bora meter a cara pra onde tem gente, rapaz Pois é, eu tô morto, porra É o Ibura tá morto A gente tá sofrendo aqui no Lindo aí Pois é, Bahia O Bahia morreu O Bahia morreu Bota no Bahia pra dormir O caba tá deitado ali, Fabio Deitado, Fabio Pelo amor de Deus, Fabio Filha da puta Rapaz, Fabio é cego Tô vendo não, véi Cadê o cara? Agora Agora pegou um capacete Eu trago a pé, puto Que adianta Meu querido BFM Cadê o cara, Vitor? Ninguém quer me matar aqui nesse jogo, não É que poeta BFM from Hell Obrigado pelo seu sub Seja muito bem-vindo, véi O Vitor tá morto, cara Como é que eu vou matar o cara que já tá morto? Quero uma chuva da rap Pô from Hell Seja muito bem-vindo, viado Fala, Jota, boa noite Fala, Leil Obrigado pelo seu sub, véi O foda o Kama sem HP Ele vai pegar um capacete Pra quê? Pra ficar o seu amigo Portanto é que ela morreu com estilo É, com estilo tá ligado É O capacete era da cor da sua cabeça Parece que você tava sem ele Rapariga Eu prefiro o Amazon Prime, Kamikaze Sabe por que o Amazon Prime? Porque se você tem vontade de ser sub Você pode ser sub virando Membro do Amazon Prime Incluindo Ó, mexendo, galera Incluindo o quê? O que é que você ganha sendo Amazon Primer? Primeiro Por 10 reais você vai ter Pra conseguir jogar Ó, frete grátis Em muitos dos produtos da Amazon Você vai ter Jogos mensais Dado pela própria Amazon Prime Amazon Prime aqui na Twitch Loots e skins de jogos Que você joga Inclusive isso aqui Foi o que eu peguei lá, né? Pá Esse roupão do médico cubano Você também vai ter o Prime Video Que é estilo Netflix Ó, tudo isso por 10 reais Não tô enganando ninguém aqui Tô falando um negócio bonito Vai ter o Prime Music Também Vai ter o Prime Reading Leitura online Bonita Agora sou eu e você Meu gostoso Isso O Jason foda Agora o cogumelo Meu grande companheiro cogumelo Não Cogumelo Brincadeira Obrigado pelo seu terceiro Meio de sub Usando o Twitch Prime Ou seja Ele pagou 10 reais Pra ser subonado Só 10 reais Falei aqui do Fat Gats Falei Falei Caralho Você é doido, velho Então, meu gay Obrigado, cogumelo Fica tranquilo Agora sou eu e você Vou te lascar Deyson, agora sua vez Deyson, obrigado pelo seu sub Seja muito bem-vindo Eu quero a chuva larar Pro nosso grande companheiro Deyson 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 Vai se fuder Obrigado, Deyson Deyson, a chuva larar Pra dupla, por favor Ou seja Quer ser sub? Eu sempre aconselho a ser Prime Porque o Prime É vantagem, amizade E felicidade Show Muito blogueira Tem o cu, viado Eu não gosto desse mapa não Mas eu vou cair no castelo Vou botar na música Da Mega Man Impressão minha Que porra Pra mim, amor Pois é, ô É canque Bom mesmo É não ser assinante Assim você economiza Ei, ô Deusiato Brincadeira, rapaz Você gasta no chiclete Hoje em dia Taca Chega, menino Com chiclete Chiclete Cara da porra Essa aí Não é caixinha de chiclete Compa não Não, a caixa É pra revender, né E aí E você vai ganhar o que? Doze reais Gastar dez Ganhar dois Pô, acabou Daqui que ganha seis Deu vai demorar Entendeu? Não entendi Tranquilo Epa, o que é isso? Choque, brincadeira Vai lá, Matheus Cone, filho de puta Acho que é a única série Que parece Cara, eu tenho aquela Jack Ryan Camikaze Cara, vamos cair Pra vale Aqui, ó O Comete Facetore Cemento e Facetore Que? Cement Factory Melhorou pra você? Ah, tá Na fábrica de cimento Exato Melhorou não Cara, eu Aquele Jack Ryan Eu tenho que assistir O Carnival Roll também Os caras falam que Que são boas séries The Mel Highcast É a melhor Vai dessas três aí Verdade Tipo, dez reais, né, velho Diga aí Vai, você vai terminar Agora, né A série O Sandrinho Tá desejando Várias desgraças Viu, Igor Uma jogatinha Também gosto muito dele Cara, o Sandrinho Tem um cara do bem, né, velho Ele mora em Manaus Manaus é um lugar De gente do bem Tem um cara pra cair dali Eu já não vou Eu não vou encontrar nada Eu não vi o destino Eu vou cair aqui Já tem um caba Me esperando É, o caba já tá armado, velho Eu tô fudido Rapaz Se um cara Vem armado pro seu lado Você tá fudido independente, né Eita Tem uma galera aqui, amigo Tem uma galera mesmo Tem uma galera do bem, velho A galera do mal Da liga Não, não, não Eu tô muito Tá liga extraordinária Eu vou pegar aquele caba ali, ó Se liga aí Meu Deus do céu Socorro, meu time Pegaram o negócio aqui Me pegaram Me pegaram aqui Time 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 Meu Deus do céu, velho Rapaz, é todo mundo aqui É carnaval, é, meu irmão? Bahia, estratégia Estratégia, Bahia Todo mundo aqui, velho Como assim, covarde, pô? Eu só tenho, só um cara Que tem, tem cinco caras ali Tem o quê? Quatro, três? Não sei Três, quatro caras Eu só tinha trinta munições Trinta é pra um Rapaz, melhor jogar um like Que tem mais bota Dá pra gente brincar mais Joga com bota, meu irmão Joga com homem, rapaz Eu falei assim Live, foi sem querer Desculpa aí, velho Oi, você é onde, velho? Bora, bora Bora, bora Bora, levantar o Ah, o Coro já morreu Mas, rapaz, bicho morre Toda vez ele morre primeiro, velho Meu irmão, vamos combinar um negócio Bem simples aqui Quando cair Tenta ir pra perto Assim, na baixa Só pra Só pra gente ficar alinhado mesmo Rapaz, porra O carro do coração manda Infelizmente O coração, de vez em quando Manda cair longe, né? Eita, porra É, beleza Derrobei um, mas Tá todo mundo aqui Mas aí, tá aqui os caras, rapaz Cadê os caras, rapaz? O Léo de Burakai, o caras É um monte Os caras não morrem, não, porra Eu tô atirando Eu tô atirando Eu tô atirando pra frente, Fábio Eu tô atirando pra uar Eu tô atirando nesse Feio de rapariga aí, ó Mas tem golinho É Jesus Cristo de um De outro, velho O pai, você é o Ramba, filha da puta Foi fazer o que aí? Bora, Fábio Salva o cara, meu irmão Fábio, o cara vai matar o Bahia, Fábio Fábio, filha da puta Fábio, Fábio Fábio Meu Deus, Fábio Mata o homem, Fábio O cara matou pela cota Esse filha da puta Pera aí, rapaz Que é isso, meu irmão? Pela cota que ele matou Brincadeira, rapaz Falei isso, não? O melhor é que o Fábio Atira colado na parede O mais legal é que ele vai reviver o Bahia Com o Caba do lado Eu tava vendo do Caba Tava e pronto Pode sim, ô meu grande companheiro Bac Yashi Assinando o Twitch Prado Você pode ser sub Cagão por quê, Matheus? O irmão não estaria aguardando o seu sub Como foi a sua experiência nessa partida? Ruim A experiência foi boa O drop não foi legal Você é a vergonha do mundo Que é isso, B Não é assim não, também Olha, eu acho melhor a gente Que é o Fábio da Cal, viu? Vocês lerem o título da live? Da minha ou da sua? Do time deficiente Não, da minha Porque os caba aqui Tão me chamando de Eu falei que a live Só tem deficiente Os caba aí Tão esperando alguma coisa? Cara, a cachorra tá roncando Parece que ela, tipo Ibernou mesmo ali Poxa, satanás É você, satanás Is that you, Satanás? Vocês vão conseguir chegar Pelo menos no top 10 Esquadrão autista Rapaz, deixa de escolher A gente, não Vocês escolheram os autistas, rapaz Eu tô vendo isso aí, viu, Crítico Ei, peraí Fala aí Se o Crítico bagunçou alguma coisa aqui Cara, ele Dá play Eita, e burra Burra Bura Fala, Josandro Meu Fica à vontade aí, viu E dois Vamos fazer, não Pergunta outra sem mim Se você ganhou o skate natal Oxi Skate? Sim Oxi Skate forever? Não É, ele mesmo Ah, esse skate é viado, meu irmão Esse esquadrão Da turma do Didi Tá dizendo aí Não preocupa não, Fábio Eu sou autista e não me ofendo Eita, porra Como assim, ô Clutes Por que você quer que eu kique um cara Pra lhe chamar, pô? Que é isso, amigo Não é assim também Não é bagunçado, não Os cabaqui são corno Mas também não merece Essa hostilidade toda Vai tomar no seu cu também, filho da puta É, rapaz Eu tô lhe defendendo aqui Tá? Não tô não Entendi Tô vendo a sua defesa Chama um cara de curto Não, os cara querem tirar, Fábio Pra jogar no seu lugar Oxi, o cara quer me tirar Eu esqueci da puta aí Agora é Agora é o Fenheiro, Fábio É essa aqui, véi Meu irmão, eu só trabalho no Bot Camp